Nós estamos aí no Novembro Azul, um mês muito importante de concentração do homem. Atenção você homem que está nos assistindo nesse momento, é sempre importante você cuidar da sua saúde. E as terapias integrativas, elas podem auxiliar nesse processo. Não é isso mesmo, Bruna? Isso mesmo. Bom dia. Estamos aqui de volta, bem felizes de estar aqui. Então, nós vamos dar início agora ao Novembro Azul. O Ministério da Saúde já publicou uma nota na terça-feira, falando que eles vão estar trabalhando em todo o Sistema Único de Saúde também. Não só a prevenção do câncer de próstata, mas também a prevenção de outras doenças masculinas. A gente sabe da resistência masculina de procurar o auxílio, de procurar assistência à saúde. Geralmente o homem vai levado pela mulher, pela insistência. E a gente tem esse mês aí para estar trabalhando, né, sobre a saúde masculina. O homem também precisa se cuidar. O câncer de próstata, ele é o segundo câncer que mais mata homens no Brasil. O primeiro é o câncer de pele não melanoma. Então, também é um tipo de câncer que a gente pode prevenir. E se a gente for pensar, é porque o homem, às vezes, não tem o cuidado de usar o proteção solar. Não tem esses outros... E faz mais trabalhos braçais também, né? Fica mais exposto ao sol. Então, assim, são orientações que eles precisam estar buscando para estar melhorando essa qualidade de vida. Quanto ao câncer de próstata, que está sendo veiculado, é o motivo do Novembro Azul, né? Que foi criado na Austrália, depois veio para o Brasil, nós temos aí todo, já temos quatro tipos de exames que são feitos. Então, é bastante importante o homem, acima de 45 anos, estar se cuidando, né? Fazendo ou a ultrassom, ou a dosagem de PSA. E, por último, a gente ainda tem a parte do toque retal. Então, é bom sempre estar escolhendo o médico, sempre estar indo e buscando o auxílio. As terapias integrativas, a gente, como nós temos essa parte de saúde e bem-estar como um todo, nós auxiliamos esse tratamento e a forma como o homem vai lidar com tudo isso, né? Então, a gente tem toda a parte preventiva, a gente tem, por exemplo, a gente viu que tem os homens acima de 40 anos com característica genética, que já tenha casos de câncer de próstata na família, eles já precisam de um cuidado maior e, caso contrário, acima de 45 anos. Então, assim, quando já tem uma predisposição genética, a gente já tem um cuidado maior com esse homem, né? Então, o nosso mês aí vai ser estar levando essas informações e estar buscando auxiliar. Eu tenho hoje já um público masculino bem legal dentro da clínica e eu observo que, a partir ali dos 40 anos, a gente tem muito problema com o sono. Eu observo, assim, como a ozonioterapia, a laser terapia, elas vêm auxiliando bastante a saúde e bem-estar. Eu tenho bastante paciente masculino que vem buscando tratamento do sono, que toma medicação ou que não toma medicação ainda, mas não consegue fazer o sono com qualidade. Então, a gente tem um tratamento muito legal com a terapia Ilibe, que a gente consegue estar melhorando a qualidade do sono ou estar desmamando da medicação noturna. O que eu tenho visto também? Aí chega lá nos 45, 50 anos, começa a reclamar de fadiga, né? Ah, eu não tenho mais aquela disposição que eu tinha, eu acordo muito cansado. A primeira circunstância seria, se eu não tenho uma boa noite de sono, eu não acordo disposto, né? Então, eu já tenho que me preocupar com essa boa noite de sono. E com a ozonioterapia, que a gente utiliza, assim, esse grande boom de oxigênio, então, os nossos pacientes, eles, além de ter uma boa noite de sono, eles têm uma disposição muito melhor durante o dia. Se, caso, tiver também a predisposição ao câncer, o ozônio faz toda a reparação celular, que a gente já conhece, tem aí muitos efeitos positivos. Nós temos muitas doenças que são silenciosas. E qual que é o recomendável? Existe uma idade mínima ali pra você já começar a fazer os exames preventivos através da terapia integrativa? Então, na terapia a gente trata a partir de um diagnóstico ou a gente faz a prevenção, né? Então, a gente fala assim, pensando no câncer de próstata. O câncer de próstata, ele é silencioso, tá? Quando ele começa a se manifestar é porque ele já está num estado um pouquinho mais avançado. Então, a pessoa sente dor ao urinar, né? O homem sente dor ao urinar. Ele pode evacuar sangue, eliminar sangue na urina. Ele pode eliminar sangue no sêmen. E pode fazer xixi, tipo, várias vezes ao dia, assim, como se não conseguisse esvaziar. Então, existem alguns desses sintomas que já é quando o câncer já está instalado. E pra... O único tratamento que eles falam é efetivo, é que você consiga fazer o diagnóstico precoce. E pra gente fazer o diagnóstico precoce, ele tem que ser anual, pelo menos. Então, assim, quem já tem uma predisposição genética tem que fazer com mais frequência. E quem não tem, acima de 45 anos, já tem que ir fazendo, pelo menos, anual as dosagens. O que os médicos têm feito? Por exemplo, se você começar ali com 40 anos a fazer a dosagem do PSA e o ultrassom abdominal que pega o tamanho da próstata, se você for fazendo anualmente, se houver aumento, você consegue comparar. Entendeu? Agora, se o paciente já chegar com 45, 50 anos e ele der um valor alterado, aí o médico não tem comparativos pra estar auxiliando esse paciente. Então, por isso, quanto antes o paciente começar essa busca preventiva, melhor. Dentro da terapia integrativa, a gente não faz o diagnóstico. O diagnóstico é feito sempre exclusivamente por um médico. No caso do homem, é o médico urologista. Se caso for detectado, né, existe também não só o câncer de próstata, mas a inflamação da próstata, né? A inflamação da próstata ali também é um começo de uma doença que precisa ser tratada pra não evoluir. Então, a gente tem tratamentos muito efetivos pra inflamação da próstata com a ozonioterapia. E já temos, igual eu falei, a resistência masculina é um pouco grande a tratamentos. Mas a terapia integrativa, ela tá trazendo bastante o público masculino pra dentro da clínica, porque, eu falo, os homens não gostam muito de tomar remédio. Então, assim, a gente evita, né, ao máximo o uso da medicação. Então, assim, tudo que a gente consegue fazer sem a medicação, o desmamar daquela medicação, a gente faz através da terapia. Falei que interessante. Eu até queria te perguntar isso, porque você falou da questão urinária, né? E é importante, porque a cor ali da urina também é um sinal que o corpo responde também, né? A coloração dela. Isso. Ficar sempre bem atento, né? Principalmente o homem. Através da coloração da urina, a gente consegue ver até se tá bem hidratado ou não, né? Isso que eu falo. A urina tem que estar sempre bem clarinha. Se ela tá um pouquinho mais escura, a gente tem que estar observando. Mas o homem em específico, ao câncer de próstata, é a presença de sangue, né? Se começar a eliminar sangue ou na urina ou no sêmen, aí tem que fazer uma investigação, assim, bem... Eu conto antes, né? Pra gente tá fazendo um tratamento precoce. Você falava na questão do sono. Até eu falo por mim mesmo. Eu tenho muita ansiedade. Ansiedade também acaba atrapalhando ali no meu sono, né? Como que as terapias integrativas, ela pode me auxiliar nisso? Então, o laser ILIB, né? Que é a infusão de laser vermelho e infravermelho na artéria radial, ele faz o relaxamento do corpo e ele... É como se ele fizesse uma harmonia entre o organismo como um todo. Tanto a parte hormonal quanto a parte dos neurotransmissores. Então, assim, a gente consegue com que o paciente relaxe. E aí a gente vai colocando algumas outras coisas. A gente pode colocar uma aromaterapia antes de dormir. A gente pode colocar o uso de chás. Então, assim, a gente pega aquelas... Algumas terapias das avós que funcionavam muito bem e a gente deixou de estar utilizando. E isso já auxilia muito. Mas dentro da clínica, isso a gente passa pro paciente fazer em casa. Dentro da clínica, a gente usa o laser, a gente usa o ozônio. Então, assim, faz com que harmonize esse organismo e a gente faz essa oxigenação pra que ele se sinta bem. Então, o que a gente faz? Sinaliza o organismo que ele tá 100%. Porque é muito difícil o organismo, ele vai sinalizando aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí uma mensagem que você viu que não era pra ter visto e não sei o que. Hoje a gente tá nesse tumulto todo. Então, é toda hora olhando Instagram, olhando alguma coisa. Aquela ansiedade, o que vai acontecer, o que não vai. Então, isso vai gerando essa ansiedade. Então, no momento que você chega na clínica, a gente já coloca uma musiquinha tranquila. Eu até falo. Falo, deixa o celular em cima da mesa. Vamos fazer, são 30 minutos de terapia Ilibe. Então, vamos desconectar, sair. O paciente realmente sai com o tratamento completo. Eu falo, a gente tem que entrar em harmonia corpo e mente pra que tudo funcione. Olha aí que bacana. E nesse mês de novembro, você tá com uma novidade, né? Pros homens que estão nos assistindo neste momento. Eu queria que você contasse essa novidade. Então, aí em novembro a gente tem também a Black Friday, né? E como na área da estética, a gente não consegue trabalhar um único dia com todo mundo, a gente vai fazer o Black November lá na clínica e estaremos com toda a parte de estética com 30% de desconto. Então, isso tem desde a limpeza de pele, microagulhamento, microcorrente, stacker terapia, massagem, tem todo o programa de detox, manta térmica com sais minerais, os peelings, interdermoterapia pressurizada, quem quer perder medidas, quem quer emagrecer. Então, e o homem precisa se cuidar também, tá? A saúde, o bem-estar, ele também gera saúde. Então, nós estamos com todos os nossos procedimentos estéticos com 30% de desconto. A ozonioterapia, ela entra com estética facial e corporal. E aí, fazendo a estética junto com os tratamentos preventivos, a gente também dá um descontinho falando que assistiu aqui no Partilhar.